Portanto, vamos começar. Mapas. Todos. Medos de S2 e Inferno Novo. Nuke também não quer. Treino também não quer. Cobblestone pode ser. O resto pode tudo ser. Let's go. Deixa que não esteja aí o ofício. Caralho, se o resto é melhor votar. Let's go. Eita a parte. Mr. Zilmeiras com o Bruno de Spendenders com a TV. Com a Tockland do Bajoras. Do Fox. É, do Fox. Ah, isso é o Tockland é teu. Ok. Vamos lá a jogar com o Silver. Apesar de eu não sou nenhum Pro. Atenção. É, mas ali foi um... Mas eu estava a jogar com gols 1, gols 2. Meu, foi um abuso. Eu não fazia aquilo quando nem me tomo nem gol. Foda. E é Inferno, por incrível que pareça. Pussemos 30 mapas. Mas é um Inferno para jogar. Foda. É um mal jogado agora, meu. Agora é um mal jogado. Vamos embora. Continuar. Ai, eu dravo esta config. A config está perfeita. Só que eu perdi isto e não consigo recuperar isto. A merda é essa. Dá para ir à consola e recuperar. Não. Esta config está brutal. É só para ter uma linha. O som está alto. Como os meus outros fones... Está alto? Não está aí abaixo. Tenho que ir recuperar os meus fones. Mas é que parece que os Cloud 2 se avariaram. Não tem fones? Não, tenho os Cloud 1. Também são bons, atenção. Os Cloud 2 eram melhores. Mas variaram de um lado. Não, não, não. É para sério, meu. Então... Eu estava querendo ajudar. É? Sim. Vamos lá. Estou perdendo? Uso a degustar. Não, não. Estou assistindo. Eu tô muito nervoso Eu também tô muito nervoso Volta lá pra trás O que? O que já apareceu? O que? O que? Isso não tá registrado? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Hello, team Let's go B Rush Put a cream Ok, thank you Go to win this shit Let's go, purple Two guys Two, two, two Go, 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 go Don't stop Behind one guy Ok, dead Boom, you alone Ok Die One One City Go, Bruninho Vai Oh, f**k, my bad Two banana Clash tea Clash tea One, two Clash tea They're on our turn They're dead Sorry for tricking you Ico Yep, Ico AH! Ok, ok, thank you very much AAAAAH! One up Shotgun Two bananas, one low HP I don't know what Martin says Check behind you It's bad It's bad, bad It's bad Look, I don't die Ah, it's better Eight... Two... Two... I'm already there I want the weapons Again? Yep, yep, yep You sure? Yeah, yeah Last one Last one? Last Waco? Yeah, yeah Ok We... We need money AAAAAH! Ok! Need money, ok Yeah Money is... A lot of money Money, money, money Money is winning this hell Kill this bitch Okay What the fuck? The fuck? The fuck? The fuck? I got one Look, I'm alone What do you mean what right here is? 0.8 You're safe? Why is this up? I'm not 0.9 Ok, let's go Baia Ok, let's go Baia Por favor, ainda que eu tirei em primeiro da minha equipa. Vamos! Vamos! Vamos, B! Não! Não vou. Vamos esconder um apartamento, por favor. Oh, bom, meu irmão. Fire! Grenada! Um apartamento. Oh, bom, bom, bom. Está atrás de frente de novo. Muito bem. Bem, muito bem. Obrigado. Vamos! Ei, pessoal. O que é isso? O que é isso? Sim, professor Eu te amo, gente O que é isso? Eu te amo O que? Eu te amo Ah, ok O que é isso? REN FOR YOUR LIFE! REN! Eu estou morto, oh meu Deus Isso foi Oh meu f**k, o cara fala fala e ainda não matou ninguém O que é isso? 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 Eu estou jogando Czine, esta conta Ah que foda, bora Caralho, não sei se já nem sei Vei lá o tempo que eu não uso isto OK, OK Ok, ok Let's go Tem que escolha, a gente Só que vocêが comenta Um novo Ok, ok Eu tenho um novo Agora, vai, vai Deixe Agora toca eles کیcola vai, 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 vai apartamento, apartamento mid ok, eu já tenho a dvp, apartment . . O que é que compraste? Estás parado na bicicleta Não toma! Leva a bomba Vocês é o Bomberman Vocês é o Bomberman! Blue O que é que compraste? Vamos lá meu amigo E aí E aí E aí Eu estou na hora de ir Tá em que apartamento? É só um... A bomba de bomba A bomba de bomba Não sei se não fosse a bomba Não sei se não fosse a bomba Ah, certo não é isso Está muito nervoso, está muito nervoso Olha, agora eu vou pegar o TAB Está muito nervoso Está muito nervoso Ah, agora eu reparei... É uma equipa na nossa equipe É isso, para mim Vamos ao lado, vamos ao lado 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 Estudei a TAB Obrigado Fiquei! Não! Não! Não ouvi! Não ouvi! Não ouvi! Ei! Eu te esperei para... Ah! F*** you! Queres AW depois? Não, eu tenho air acho antes... Eu não tenho trash. Ah? Pode trazer depois. Vem cá! Olha, olha, olha! Olha, olha! Olha, olha! Estava lá! Não ouvi! Não ouvi! Estava na camara do outro. Não, eu estava a procurar, mas também não ouvi. Já o vou apagar, na certeza. Apartment? Oh my god! Oh my god! Oh my god! Hehehehehehe! Como é acertar no suelo? Ou a 0-1-5? Let's go big rush! Ok? Ok. 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 Thank you. We must move! We must move! I am throwing a grenade! Oh F***! Oh F***! Haha Granite! There is coming! i am throwing smoke Go green green i am throwing a flashbang i am throwing a flashbang i am throwing a flashbang slow 1-2-2 1-2-1-2 oh boy it's us wait 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 that was great let's die quase que deu haha quase que deu uma pesada mas eu tenho que usar isto quase que lhe davas uma pesada eu ainda não joguei de 10 quando tenho as bindes não sei qual é para puxar as aaaaah tens as bindes as bindes novas let's go a papas golbita se não dava-lhe uma pesada é o vej Eu não esqueço Eu me deram no Will Maus e eu me deram no O que? Ele bugou a garota, eu não me deram O homem bomba vai derramar Então... Estavam aí na barriga Atação de Bombe Atação de Bombe Ele acoled Blue B.S. Blue OMG Está no B.S. Não, não B.S. Não, eu não peguei Eu não sei 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 Não a bomba Não a bomba Vai plantar, ok Checo o Maiput Ok, joga segura, só um Ele tá tudo Ele tá tudo? Não, não, não Ele tá tudo Queres isto? Quero o quê? O que é que tu tens? Queres? Obrigado Estou só de Galil Move it, move it Estou a jogar de Galil agora Treinar Galil Ok, eu vou B É os trens Eles vão B Deixa eles ir O jeito que somos de contra Com o que sim Shotguns Passei o fuma a carreira Hehehe Tá bom dois Parece que eles atrás Chiu chiu Hehehe Hehehe AAAAAH Quebrou, se lhe acerto Veste que o furo na orelha Atau e o roxo Vai ficar aqui foi planta? É... É o coach Tá a falhar meu Oh my god Oh my god Oh my god Ele é tão bom Ei agaroblo Foda-se Curte só Curte só Curte só esta jogada Já ganhamos 300 paus Curte só esta jogada Todo lagado Curte só Isto é pro player Mas vou dizer-me a cena Mas vou dizer-me a cena Sem pressão meu amigo Sem pressão O... O... O inferno tirou boi FPS É Eu tinha 200 Eu nem sei Olhe a pressão 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 Oh my god Ele mata Ahhhh Oh my god Vai ganhar o round Puto P400 O... 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 O homem entrou em panico Zé O... 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 O que é que... Está a 5x6 nesta merda Seis 5, oh caralho O que é que não está mais? Não estamos a ganhar por mais Então, é só é... Oh, f**k. Eu cobrou. Eu cobrou bananã, ok? Ok, ok, tá certo. Ok, tá certo, mano. Hahaha, obrigado. Obrigado, por quê? Não é isso que você quer ver? Ah, sim. Eu estou colocando uma granada. Está nas casas do apartamento. Está aí, Bruno. Onde tu estás? Ah, não. Está ali. F***-se. Ele matou-me aí, p***. Não, ele estava aí, véi. Nada. Não viste com a balagem de alguém? Ah, morreram os dois. Está aí no meio. É teu. Estou os três aí, p***. Olha, então deu-te uns pasmos. Não, ia dar um pre-fire. Oi! Eu disse que ela andava aí. Como é que a gente perde isso contra a Silvus, não é? Parece que não sabes ao maninho. Ah, echo? Ok. Ok. Go beat Rush. Vamos. Sim, bê. Vamos. Prende o balão. Prende o balão. Prende, olha, boa. Prende, muito obrigado. Prende o balão. Pa! Ok, um de vocês. Prende, p***. quanto tempo agora? colar o bomba, colar o bomba! umu, umu, umu montei uma construção guarda umu guarda umu banana oh meu Deus NICE! Oh my god! Construção, construção! Eu não acredito nisso Team fucking Oi, oi! Eu não acredito Oh my god Oh my god Vai, Brun! Vai, Brun! Tens outra aí, vai, Brun! HAHAHAHAHA HAHAHA HAHAHA Ok, eu preciso Um arma, por favor Quer uma arma? Sim, sim, eu preciso arma Não, Brun, não Zulmira Vamos, vamos, vamos Obrigado Ok, eu vou no meio No meio, não, apartamento Sim, mas... Take apartamento, se você quiser Ok Apartamento, morto Ah! Outro cara Stairs Morto Afinal Um 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 os Um Oh! Behind! Oh my god! Cotonetes! É um milagre amigo Será? 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 Onde é que estás? Não! Não? Vai já morrer! 2-2! Mata o verde! Mata o verde! Mata o verde! Se eu matar o verde, olha! Boa! Boa! Bora! 1-2! É! 1-2! 1-2! Vai vai! Vai vai que ele está aflito! Ele está aflito! Ele está aflito! Vai! Ai ai ai! Olha! Ele está aflito! Ele está aflito! Ele está aflito! Ele está aflito! O que é que você tem? Ah! Da igual! E igual? E igual? Por quê? E igual! Vamos lá, vamos lá. Eu quero dar uma bomba! Tu guys dar uma bomba? Ah! Falei um tênis, meu. Falei um tênis, meu. Como é que eu falei esse tênis, meu? Como é que eu vou fazer esse tênis? Sim, como é que você joga também? Não se preocupe, não se preocupe. Relaxa, relaxa. É uma brincadeira. É uma brincadeira. Eu vou B? Eu vou B também. Oh meu Deus, ok. Vamos lá! Não é meu dia, desculpa. Não tem problema! Um unshot! Um unshot! Um unshot! Uh, ok. Vamos lá! Eu acho que é a chão. 2º. 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 1º! 2º! 1º! 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 Nois? Sim. Eu sou um ninja, cara! Eu defuso essa porra de ninja Não! Oh meu Deus! Por que? Por que, cara? Oh meu Deus, eu QQ Desculpa! 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 Eu sou um ninja, cara! Mano, é um... É um bom... Você sabe? Mas não sempre pode Ah, ok Eu estou bugado, mas não... Eu vou pegar o botão, ok? Estou a saltinhos... Não vou saltar, vou ser o tempo todo Oh meu Deus, quase que vejo ali por cima... Ah! Eu mutei o gajo bugados! O que mais é parar com isto? Eu vejo a bomba no meio... Eu vejo o Kins back no segundo Eu vejo! Karls vim Apartment? Ah... Sai da minha vida Sim Eu chequei Pronto, seu apartamento já Mas não tem spot É eu? Ele está morto Tá difícil pegar as chineadas e tasers Ah, vai, eu já dou um para ti Eu gosto de jogar pistolas Eu gosto de jogar pistolas Não tenho para comprar pistola Ei, o que é que eu estou obeisando por mim? Eu Eu não quero isto não Agora joguei a casa Não, tirei já 5-7 chega Grenade out Colocando flashbang Colocando smoke Play safe Orange Apartment Apartment Mid Riva, riva, riva Não tem, 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 riva 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 Não tem, riva Não tem, riva 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 Muito bom Ah, eu esqueci de comprar a vaga, o que é isso? Oh my fucking God Foi muito bom Becoming É eu? Onde? Onde está a vaga? Ok Vamos lá, gente Foi muito bom aquele jeito da coisa e ele assaltar a nossa frente É, é, é É só engraçado Vamos experimentar uma coisa Vamos lá Vamos lá Esa é difícil Ok Vamos lá Vamos lá Pode entrar É difícil Não vai relativamente Eu venho! Ok, eu estou morto O que aconteceu com o nosso coach? Vamos, coach! O papel caiu Ele volta! Ele volta! Ele volta! We need to reboot CS go Ah ok Deagle man? For the win Bot! Go B! Bot! Go B! No bot! Go B! Oh my god Hold your possessions Affirmative Hold this possession Roger guard Come on We need to reboot Sherry is back Then go again Ok I'm Paul back I'm Paul back At an apartment Flashbine Dead! Dead! Apartment Dead! He 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 he! He 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 Play safe Last two guys Oh my god I'm back I'm back Bitches Haha That's why we lost Sorry for that Vamos lá, vamos lá, chup, chup! Vou mandar uma sarda só para vossos mecesos. E eles... Eu te abro! Você matou a cozinha... Por que? Ele vem, ele vem! Pegue essa arma Que segundo bid A parte? A parte? A parte sim Tu guys aparto Oh my god, nice block dude Kill this bitch, kill! Oh my god Nice Nice kill Mid Nope Aí, eu matava o cara Fiquei sem bala Vai Bruno, vai Bruno Mata o gás Mata o gás It's safe, hey Talvez o gás Mata o gás Valdava e o cara Yeah, easy, easy That go again Shady is bad Oi Come back We need ammo What? You need weapon? No, 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 no Ok I'm Diggleman I'm Diggleman Diggleman Throwing a grenade Throwing smoke I smoked this bitch Hello Grenade out Dead 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 Nice Apartment I'm behind you Ok I'm behind you Nice Good This game is so easy 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 It's not easy When it gets Good I'm Tazeman Now Repara nesta jogada Estudei isto ontem It's beat It's beat Ah Ok Let's go Let's go Nooo Nooo Ok It's apartment Nooo Nooo Kill this bitch They're down there Let's go Look at him 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 Let's go Let's go That broke Dessa Dessa Blue Oh my God Oh my God The blue Foge the fight Oh my God Caralho 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 Ele não deu um TZ em ninguém, caralho. Não é eu? Estou tentando tentar, mas a malta está sempre tentando. Um cara não consegue estar nos portes. Em 3, 2, 1... Açor. Quebrão. O que é isso? Eu odeio essa cara. Revenga-me. Obrigado. É muito fácil. 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 O que é isso? Fácil. 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 O que? É o T Não, eles não estão aí, eles estão atrás Eles estão atrás Eles estão atrás Ele está aqui Vamos ver Vamos ver Acho que ele vai ver Vamos ver Vamos ver Ele está no apartamento Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Bom jogo, galera Eu sou o Silverman Eeeeeee Oh meu Deus, é sério? Eu sou o Pratelitmos Eu não entendi Eu não entendi Eu não entendi E é gol de um, puto, o que? Não pode Vamos 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 ver Vamos ver